A capoeira que nasceu lá na Bahia Agradece ao pé da cruz a roda de todo dia Há muito tempo na praia de Amaralina Um nego mandingueiro, cujo nome era Bimba Inventou a capoeira Ioi, 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 vou ver seu bimba lá no mar Ioi, 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 quando o Bimba o chama Ioi, 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 vamos todos se embalar Ioi, 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 o toque da regional E o capoeira foi crescendo e se expandiu Hoje é filosofia de vida em todo o Brasil E o mais forte de tudo é a perseverança A esperteza e a malandragem Que só tem quem tem coragem E é discípulo de bimba Vou ver seu bimba lá no mar